Mô, o que é isso? Você tá maluca? O que você tá tomando? Meu Deus, eu só tô tomando suco de limão, foi o Bé que pediu. É aqueles limão que dá em casa, sabe? Que é vermelhinho, nossa, é muito bom. Mô, para de tomar isso. Eu tava vendo nos comentários aqui o povo falando que isso passa o bebê. Isso o quê? Tá doido? Dentro da barriga? Não, mô, eu tava vendo nos comentários, as meninas estavam tudo comentando que não pode tomar suco de limão porque o neném nasce todo vermelhinho, todo assado. Flávio, eu não acredito que você tá falando isso. Então você quer que eu acredite nos comentários das pessoas do que na minha médica, que falou que se eu tivesse enjoada, se eu tivesse uma hora pra me tomar suco de limão ou gengibre. Mô, tá nos comentários? O que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Você vai acreditar na médica. Se a médica falou que pode, é porque pode. Ela fez faculdade, ela estudou pra isso. É, parando pra pensar não tem sentido, né, amor? Eu falei que foi muito bom. Ai, vida, tá, deixa eu tomando aqui o meu suquinho, que inclusive eu fiz a minha mãe no vizinho. Você acredita que minha mãe lá no vizinho? Ela trouxe uma sacolada. Olha o tanto de limão que tem ali. Depois eu vou tomar, porque eu não já nasci.